Muita gente tem curiosidade de saber como que é ter uma parceria, como que é esse andamento, né? E qual o lado bom, qual que é o lado que não é tão bom assim. Então esse vídeo é sobre as parcerias. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Aqui eu falo sobre biscuit, dou algumas dicas, faço passo a passo. E se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui e também na descrição o link pra você me acompanhar por lá. Toda terça-feira eu abro pras perguntas, então você pode tirar suas dúvidas também nesse espaço. Em 2015, bem no ápice, sim, do meu trabalho, eu queria experimentar coisas novas e aí fui em busca das parcerias. Mas eu via que muitas amigas minhas estavam tendo parceria e isso trazia um bom retorno. Então eu fui atrás, mandei vários e-mails, entrei em contato com muitas empresas e algumas resolveram apostar em mim. Então eu tive parceria com uma loja de isopor, tive também uma parceria com a Condor dos Pincéis, recebi alguns produtos, recebi também o avental e também recebi a parceria de uma distribuidora de lembrancinhas aqui da minha cidade. Recebi alguns produtos, já que eu já fazia a compra nessa loja, então eu tive a cara de pau de ir lá pedir a parceria. Aí depois aconteceram algumas coisas, dei um intervalo no meu trabalho. E nessa volta, não sei se você lembra, naquele vídeo lá que eu falo sobre não se compare, vou deixar aqui nos cards pra você ver. Nesse vídeo do não se compare, eu tava um pouco chateada por não ter um reconhecimento, por eu estar assim, tanto tempo trabalhando e eu queria realmente uma visibilidade maior do meu trabalho, eu queria ter as parcerias, ter apoio, patrocínio, né? E aí eu ficava me perguntando por que eu não tinha ainda, né? Porque eu sou uma pessoa que tem bastante gente comigo, eu faço uma boa divulgação, tem a minha agenda cheia. E aí eu fiquei pensando, mas tem gente que tá começando agora e tá tendo parceria de massa, né? Que é uma coisa tão importante pra gente que faz biscuit. E eu aqui ainda nada, né? Mas aí depois desse vídeo eu refleti bastante, conversei com algumas pessoas e aí eu também me perguntei se era isso mesmo que eu queria e por que eu não fui atrás, né? Porque quando a gente quer, a gente primeiro precisa falar o que a gente quer. A gente precisa expor esse sentimento, né? Essa vontade. E aí começaram a chegar as parcerias, fui na Mega Artesanal ano passado e na Mega surgiram alguns convites. Esses convites eu já tinha feito contato com algumas empresas antes de ir na Mega. Na Mega a gente só fechou, né? A parceria. E aí depois da Mega, com essas parcerias fechadas, surgiram mais alguns convites. Alguns convites eu recusei. E aí apareceu bastante, tanto que eu tive que recusar. E o que aconteceu pra hoje eu estar com nenhuma parceria, né? Eu me desfiz de todas e eu vou contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu. Coloquei aqui cinco itens do lado positivo e do lado negativo e vou conversar com vocês sobre esses pontos. O primeiro lado positivo, que a gente ganha coisas. Lembra lá naquele vídeo que eu falei, poxa, mas parceria, a gente ganha coisas, coisas, coisas. E coisas não pagam nossas contas. Mas é tão gostoso a gente receber uma caixa com o nosso nome, da nossa empresa, da empresa que a gente tanto admira, né? O trabalho que tem um nome, assim, muito forte dentro do mercado. E aí aquele carinho todo, a gente se sente abraçada, a gente se sente reconhecida. O segundo ponto é o reconhecimento que a gente tem das empresas e também das colegas. Infelizmente, uma coisa que me deixou bem triste, que eu devia até colocar nos pontos negativos, é que, às vezes, as pessoas só reconhecem nosso trabalho porque a gente tem parceria. E isso é um lado triste, né? Porque não deveria ser desse jeito. Mas, enfim, é o mundo que a gente vive. O terceiro ponto positivo é a visibilidade. Porque daí, quando a gente tá dentro desse grupo da parceria, tem outras colegas que também estão ali, uma divulga o trabalho da outra, a empresa também divulga seu trabalho e aí tudo isso aumenta um pouco mais a sua visibilidade. O quarto ponto positivo é que você conhece pessoas. Então, dentro dessas parcerias, existem outras pessoas que também trabalham com o artesanato, não só com o biscuit, mas de uma forma geral. E aí você conhece pessoas de todo jeito, né? De lugares diferentes, pessoas que você não teria acesso se você não estivesse dentro desse grupo. Algumas empresas têm grupo fechado de WhatsApp, então há ali um diálogo, né? Uma conversa. Eu consegui... Eu conheci muita gente bacana. Tenho ainda bastante gente legal aí que eu fiz das parcerias, que continua sendo minha amiga mesmo não sendo do grupo. Então, isso é um lado, nossa, que eu esperava bastante. Eu me sentia um pouco sozinha, né? Como a maioria das vezes a gente se sente, porque a gente trabalha muito tempo aqui dentro do nosso ateliê, como eu vendo pela internet também não tenho esse acesso com pessoas. Então, eu estar no grupo da parceria, né? Junto com aquelas pessoas que eu admiro tanto, naquela empresa, né? Que eu admirava também, era como se eu fosse aceita, né? De eu estar participando daquele grupo, é como se eu fizesse parte um pouco mais do artesanato. E esse é o quinto item, que é o estar em grupo, né? Porque você troca ideia com as pessoas, você começa a fazer amizades, é aquele interesse em comum de estar dentro de uma parceria, e ter que fazer um vídeo específico em alguma data. Então, aquilo aproxima mais as pessoas, e a gente se sente fazendo parte mesmo de uma família, e é muito gostoso. Vou falar agora os pontos que não são tão bons assim, né? O lado negativo, eu separei aqui também cinco pontos, que eu fiquei pensando para conversar com vocês. E a primeira coisa é que a gente ganha coisas. E como lá no ponto positivo, o primeiro item era que a gente ganha coisas, que é o gostoso, quando começa a ganhar muitas coisas, muitas coisas, e daí são coisas repetidas, coisas que você não vai usar, coisas que você vai ter que divulgar, independente se você está usando ali no teu trabalho, você vai ter que inventar passo a passo dentro daquele material, que às vezes não bate dentro da tua, né? Da tua rotina aqui de trabalho. Então, ganhar coisas também demais acaba sendo um fardo. E foi um ponto bem, foi um ponto bem importante, que me fez repensar nas parcerias. Coisas que eu estava recebendo de lançamento, porque uma coisa boa que a gente também tem dentro da parceria é que a gente recebe em primeira mão os lançamentos, mas nem sempre esses lançamentos são muito bons mesmo. e a gente acaba não podendo falar, né? Toda a nossa, explicar, toda a nossa opinião. Eu sou uma pessoa, assim, muito sincera e não consigo ir contra os meus princípios, né? Então, eu entrei em contato com as empresas, eu apontava esses pontos negativos, mas, assim, é uma coisa que não está nas minhas mãos, né? Não faz parte da minha responsabilidade. E eu só sou parceira, só uso aquele material. E aí, tem que divulgar. O segundo ponto negativo é a divulgação com data. É essa divulgação que a gente tem que fazer, às vezes, em grupo, que todo mundo faz, né? Na mesma data, lançamento, assim, de produtos, que a gente também tem que divulgar o material do colega. E aí, fica uma divulgação, divulgação, divulgação. E essa divulgação acaba aqui embolando, né? Todo a nossa agenda. Eu sou uma pessoa, assim, que vocês sabem, tem uma produção muito grande. E isso também me fez repensar um pouco o porquê que eu estava com as parcerias. Eu não tinha tempo de fazer divulgação. E aí, o terceiro ponto, que é conectado com esse, é a cobrança. A cobrança de alguns parceiros. E a nossa própria cobrança em fazer aquele material de divulgação. Nem sempre dava. Tive que também fazer algumas coisas meio... Contra a minha natureza. É uma coisa meio forçada, né? Porque já que já está ali, você aceitou o negócio. Então, vai ter que fazer. Para tudo aqui a produção. Larga as crianças e vai ter que fazer. Eu tive que dizer muitos nãos. Porque também fui convidada para dar aula. A aula presencial por causa das parcerias. E é uma frustração muito grande dizer não. No começo do ano, o Pedro mudou de escola, né? E vocês sabem que ele é autista. Então, essa mudança de escola foi muito complicada. Está sendo ainda muito complicado. E aí, eu tive que abrir mão. Dizer assim, olha, esse sonho agora eu não posso. Né? E a minha prioridade aqui são os meus filhos. É o meu trabalho. E aí, isso tudo... Essa minha auto-cobrança. Cobrança interna. Vocês sabem o quanto que eu sou perfeccionista. O quanto que eu me cobro. O quanto que eu tenho esse problema de autoestima. Vocês viram também lá no vlog da Mini. Muita gente falou assim, ah, mas as minis estão bonitas. Para mim, eu sei que posso fazer melhor. E as parcerias foi nesse sentido. Eu sei que eu posso fazer melhor. E aí, eu via, né? Esse meu limite. Que eu não conseguia ultrapassar. E aí, essa frustração veio no momento muito, né? Que já estava tudo meio embolado. O quarto item, de ponto negativo. É um público diferente do público que você almeja. Olha, eu aqui trabalho com produção. Meu público é as clientes, né? O meu público principal. Eu sempre tento focar e direcionar o meu trabalho para lá. Mas, aí tem esse meu lado de artesã que gosta de ajudar. Esse meu lado de professora que ainda está aqui dentro de mim. E aí, eu preciso falar nos vídeos. Eu preciso fazer passo a passo. E aí, o meu Instagram acaba meio que embolando. E aí, quando a gente faz muita divulgação de empresa. Muita divulgação de produto. Muita divulgação para artesãs que estão comprando esse material. O nosso público, ele se desfaz. Né? Essa minha clientela que eu estava cultivando. Está migrando para as artesãs. Lembra que eu comentei com vocês aqui. Sobre a minha experiência com as amostras? Então, foi aí que eu percebi. Poxa, mas é bem o que eu falo para minhas colegas. Eu estou fazendo. Né? Que é a divulgação. Eu estou colocando o meu público. 90% são artesãs. São vocês que são, né? Colegas que assistem os meus vídeos. Que estão lá me perguntando. Que trabalham com a mesma coisa. Acaba que eu não acredito muito em concorrência, né? De uma pegar a cliente e dar o outro. Eu acredito que tem cliente para todo mundo. Mas é uma coisa assim que... Poxa, eu vendo isso aqui, né? E aí eu preciso sempre estar inovando. Estar fazendo coisas diferentes para conquistar essa cliente, né? Para não ficar também para trás. E aí é bem complicado lidar com esses dois públicos tão diferentes. E aí conseguir um equilíbrio, né? Ao ponto de eu continuar com as minhas clientes e continuar com a minha agenda. Me mantendo, né? Como artesã. E porque essa divulgação que eu faço... Eu não recebo nada. Né? Eu não recebo nada financeiramente. Eu recebo curtida. Recebo algumas visualizações aqui no YouTube que me ajudam. Ou, né? Alguém fala de mim e aí o meu nome acaba sendo mais conhecido. Mas financeiramente não há retorno. Então isso também foi um ponto muito importante que eu comecei a repensar todas as minhas parcerias. E o último item ligado a esse é o pouco retorno que a gente tem. Me peguei muitas vezes fazendo divulgação para outros colegas dentro desses grupos sem ter um retorno. E também fazendo divulgação dessas empresas sem ter uma visibilidade, um retorno. E aí eu fiquei pensando, por que eu estou fazendo isso? Eu tinha uma vontade muito grande de ter 50 mil no Instagram. E aí quando chegou os 50 mil eu senti um vazio tão grande, sabe? E aí eu já estava com a agenda cheia. Não podia mais pegar nenhum pedido novo. E aí, né? E aí eu falei assim, por que eu estou fazendo isso? Né? Pra quê? Eu estou divulgando sempre. Não consigo mais pegar ninguém. Eu vou continuar divulgando pra quê? Aí eu tive que parar, respirar, repensar realmente se era isso que eu queria. E tive que parar uns dias pra eu rever toda essa minha linha de trabalho. E aí fui me desfazendo de algumas parcerias. Eu já não estava me sentindo bem dentro desses grupos, né? Que eu disse pra vocês que eu queria tanto fazer parte, que eu me sentia, né? Acolhida. Acabou que algumas empresas também havia muita cobrança. E aí essa cobrança, junto com a minha cobrança, não estava dando. Também deu junto. Eu ganhei material que eu não vou usar. Que eu achei assim que, poxa vida, isso não é pra gente que está trabalhando com biscuit. Por que que, né? Eu estou recebendo. Talvez uma pessoa que esteja mais aberta fique melhor, né? Nesse meu lugar. Que ocupe esse lugar melhor e que faça melhor essa divulgação. Que eu já estava me frustrando com tudo isso. Deixei muitas portas abertas. Eu espero que, assim, quando passar, né? Se eu mudar de ideia algum dia, eu volte a receber as parcerias. Dentro, né? De uma realidade aqui um pouquinho melhor pra mim. Talvez quando as crianças crescerem. Que eu não tiver mais essa responsabilidade tão grande. Agora também estou sem parceria com a massa. A massa foi uma frustração muito grande. Sabe? Quando a gente está dentro de uma parceria, a gente recebe, né? Esse apoio da massa. E a gente se sente, assim, né? Muito reconhecido. Apoiado o nosso trabalho. E aí, não tive retorno da empresa. Eu fiquei muito chateada, realmente. Até parei de usar, né? A marca. Estou aqui na luta pra ver alguma que eu consiga me adaptar melhor. Mas estou aberta aqui, pelo menos, a massa. Que é uma coisa gostosa, né? De a gente ter. Quem sabe um dia, né? Eu ainda receba outro convite. Mas, é... Foram essa... Essa foi a minha experiência, né? Com as parcerias. E assim, eu sempre digo pra quem me procura. É... Que quer ter uma parceria. As parcerias me encontraram trabalhando. Então, eu já tinha o andamento do trabalho. Eu já tinha muitos anos ali trabalhando, né? Eu já tinha uma divulgação. Eu já tinha um retorno muito bom. As empresas buscam divulgação. Buscam professores. Coisa que eu não posso fazer agora. É dar aulas presenciais. Né? Então, precisa pensar também o público que você quer atingir. Não se iluda com esse negócio de parceria. De ganhar, ganhar, ganhar coisas. Eu prefiro muito mais hoje. Dentro da minha realidade. Guardar meu dinheirinho aqui do meu lucro. E investir nos materiais certos. Do que ficar aqui, né? Com algum material que eu fico pensando. Poxa, uma pessoa poderia usar melhor que eu. Talvez eu faça, né? Um sorteio. Entrei em contato com algumas empresas. E tô aqui amadurecendo a minha ideia. Quem sabe quando eu chegar no 50 do YouTube. Eu espero que até o final do ano consiga. Mas também não quero ficar pensando muito em número. Porque como eu cheguei lá no Instagram. Foi também assim... Pronto, cheguei agora. Né? Agora continua. Tá, mas continuar pra quê? Né? A minha meta era essa. Não, mas agora faz outra meta. E na minha cabeça não funciona. Né? Assim, eu sou uma pessoa um pouco diferente. Não sou uma pessoa, assim, de acumular muitas coisas. Eu sou muito desapegada. O meu pensamento é muito diferente das outras pessoas. Acaba que eu não sou uma pessoa, assim, de aceitar muitas regras. De abaixar a cabeça e obedecer. Sem pensar, sem questionar, sem criticar. Eu sempre... Eu sempre tenho uma sugestão pra dar. E aí, como não tem esse retorno, né? Eu acabo ficando frustrada. Então, foi o que aconteceu lá com a prefeitura. Que aí eu via muita injustiça acontecendo. Sempre eu fazendo o meu melhor e aí não tinha esse retorno. Então, eu prefiro ficar na minha, né? E não atrapalhar lá a vida dos outros. Vou continuar falando algumas coisas aqui dos materiais que eu uso. Independente se é parceria ou não. O que eu uso é o melhor pro meu trabalho. O que eu escolhi pro meu trabalho. Tem algumas coisas que eu não vou usar, né? Claro. E eu quero que vocês digam aí a experiência de vocês. Se vocês já tiveram. Se foi bom ou não foi. Se esse vídeo foi proveitoso. Às vezes eu tenho medo de gravar e parecer que eu tô muito queixosa, né? E parecendo que eu só tô colocando o lado negativo das coisas. Mas não. Ter parceria é bom também. Mas também, como tudo, nossa vida tem o lado negativo, né? Então, deixa aqui seu comentário. Sua experiência. Pra eu poder ler depois. E se você me acompanhou até aqui, não esquece de deixar seu like. E te aguardo no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.